Bora lá, bora lá! Segundo dia, mais tirinho de tesouro lá pra vir um Lendas, sapeca o like e let's bora! Fala meus brothers, Johnny aqui! Galera, é o seguinte ó, vamos direto aqui ó, mais um dia, vamos dar o tirinho gratuito né, que sempre vem aquele... E agora sim, ó, já comprei, só mais uma caixinha aqui vai, já comprei o Dark Steel lá no Lendas e pá, piriri pororô, olha aqui quantos tesourinhos já tem aqui né, tem mais tesourinho aqui também ó, na quebra do selo, ó, mais três aqui quebrando, e agora vamos lá né, vamos ver o que que vem nos tiros... Não, vamos sair do castelo de bicho, porque castelo de bicho, mano, isso aqui é macumbado, velho, isso aqui não é de Deus não, beleza, agora sim, vamos subir aqui no queimador, já dei a dica pra vocês e vamos começar o scan, o scan do scan, vamos lá, vamos ver, meu filho, pelo amor de Deus, ó, primeiro foi scan, hein, tá bom, o que que a gente faz? Ah, já tá o set de obtenção já, eu coloco o set de obtenção, já tá o set de obtenção, vai mais um! E aí, brilha, 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 eita scan! Dá uns negocinhos, galera, dá uns negocinhos, eu não vou combinar não, tá, eu tô achando que eu vou meter tudo em códex, velho, ó, eita, o e-mail, o e-mail, o e-mail do céu! Ó, é um evento caro, é uma boa pra quem tá fazendo códex, ó, brilhou um! Dois, é uma boa pra quem tá fazendo códex, essas paradas, velho, ó, um, dois, ó, já veio meu dois aqui, você tá fazendo códex, cara, top, né, não tem tesouro lendário e tal, top! Agora, você, ah, vou fazer por fazer, aí não vai dar bom, né, não vai dar bom, ó, porque vem muita, muita scanzinha na parada aí, ó, e agora dois só, né, galera? Bom, meu, aproveita e já deixa o like, isso é falta de like, já falei pra vocês, velho, vocês tão devagar demais do like, a minha placa de vídeo dando, ó, até bugou a placa de vídeo aqui, ó, eu tô pra formatar o PC, mas eu falei, vou gravar o negocinho antes lá, ó, vai, tem mais três chances, hein? Ó, para de piscar, maldita! Vai! Ó, é, deu, 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 escão, ó, deixa o like, deixa o like, quer ver? Vou dar o tempo de você dar o like, mano, aí vai, né? Eu vou juntar isso tudo, vou fazer um combinas, né, porque no combinas costuma vir coisa. Para, câmera maldita! Ó, no combinas pelo menos a gente consegue, quando vem assim é para quebrar selo, tá, galera? Vai! Brilha, fi! Deus é mais! Não, no combinas vai dar bom, galera, ó, acabou, acabou. Ó, amanhã, quando virar, eu já consigo. Vai lá! Ah, ele vai dando pau aqui no negócio de FPS, rapaz, que doideira, hein? Vou tirar minha câmera aqui, pronto. Ó, tá dando pau minha câmera, galera, tem coisas que a gente tem que arrumar com o tempo assim mesmo, tá? Ó, porquinho e coisa, não é, dá ruim, né? Mas tá bom. Ó, 85, beleza. Tem aqui, tá, ah, tem isso aqui, olha que delícia, cara. 24 caixinhas, isso aqui é tudo, tudo tesouro raro, vamos combinar também. Olha isso aqui, vamos combinar isso também, tá? E depois a gente vê o que dá. Fora o queimador, né, que você tem o uso do queimador lá, ó. Colocou, tirou os dois, ó. Pode ser que no combinas dê alguma coisa, tá? É, tá meio, tá meio zoado esse combinas, hein? Eita, pô, eita, pô. Cara, hoje o segundo dia tá o pior. No primeiro dia foi melhor, foi bem melhor, né? Hoje foi o scan do, o puro suco do scan, hein? Tem, tem uns tesourinhos desse, galera, que dá uma olhada. São os mais difíceis de pegar, que às vezes você tem pra colocar no códex, tá? Isso faz diferença. Manos, hoje foi o scan do scan. Hoje não veio nada, não, ó. Hoje só três mesmo, né? É, fazer o quê? Opa! Pedra preciosa de foco. Aí, ó. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal. Fora isso, como é que ficamos? Como é que ficamos? Tá chocando lá. Tem mais, ó. Tem mais esses aqui. Nem cabe mais, mano. Vou ter que tirar alguma coisa aqui pra colocar mais tesouro. E tem esses tesouros aqui que podemos tentar um lendário com eles também. Ou colocar no códex. Mas eu quero saber de você. E aí, meus brothers? O que que deu pra vocês? Deu bom? Deu ruim? Fala pra mim no comentário aí. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Obrigado.